Fala pessoal, beleza? Fiz uma comprinha na Shopee aqui Pra casa uma cortina De boxe, tá? Bem, bem baratinha Um negocinho pra Aprender no boxe, tá? É, a qualidade Tá zoável, né? Tem outras melhores Aqui, ó Pronto, tá aí, pessoal Bom, vou tá deixando o link aí da Opa, caiu aqui Vou tá deixando o link aí da Shopee Pra você tá adquirindo Até mais, fui Pronto, pessoal Olha como ficou bacana, tá? É razoável A qualidade dela, mas pra um banheiro aí Que você tem aí Tá bom Então, super recomendo aí Essa cortina